O meu nome é Silvio Luiz e hoje ao meu lado o indefectível Mauro Beck. Obrigado Silvio, é sempre ótimo estar ao seu lado e mais ainda ver um grande jogo que promete muito. Os jogadores neste instante cantam o hino nacional do seu país. Acerte o seu aí, deu arredondo o meu aqui, está valendo! Vamos lá Malaga, cruza logo essa bola. Cruzou! Recebeu e levantou a cabeça. Piquet. Pedro. Boa bola! Arnaldo Tomins. Bom domínio. Chegou junto e em vez de pegar a bola, pegou o tornozelo. Cruzando o Chris, nem discutiu. Meteu a mão no bolso e vai amarelhar o cidadão. Olha que cruzamento caprichado. Uma bicicletazinha sem roda, sem pneu, sem guidão, até sem campainha. Ele não tinha outro jeito para finalizar, sem essa acrobacia de circo. E foi bem. Adriano. Vai o Pedro. Vai o Iniesta. É, sim. Passa no pé. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode avançar. Carix. Bom domínio. Bom glartinger. O que é isso? Isso aqui é jogo de bola, cidadão. Isso aqui não é luta livre, não. Será que não vai sair um cartãozinho agora, não? Jogou lá para dentro do quintal. O que é isso, Campeon? Está a fim de consagrar a defesa? Que bela chance. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Está bonito, está legal, mas solta um pouco mais essa bola, não é? Foi, 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 foi dele. O Barcelona avançou no placar. Ah, estava ligado, cidadão. Fugiu do impedimento, zoou a Moringa. Dessa vez dá para dizer que a marcação foi burra mesmo. Fizeram a linha, deixaram o espaço, o cara fez o gol. Saiu, saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Adivinha quem abriu o placar? Só podia ser o artilheiro. Garix. Olha por aqui, uma grande chance, pelas contas é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Não vai desafinar, não vai desafinar. Professor, cabeceando desse jeito, não sabe como é que você vai fazer gol. Nunca. Bela jogada. Mesmo com a marcação em cima, ele conseguiu se virar. Daniel Alves. Está aí o Sesc Fábregas. Arnaltovich. Opa, chegou duro nela, hein? De falta, filha. Toma o amarelo mesmo. Está longe. Mas quem sabe, né? Esse cara tem crédito. Pode bater daí. Olha ela lá. Vai, 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 vai. Está bom, vai. Valeu, né? Valeu. Agora devaraçar outra vez. Você não está jogando mal. Você não está fazendo gol, né? Olha que boa bola para o Messi. Messi chutou. Que linda metida de bola. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na conclusão. Olha só. Era um passe açucarado. Esperto, esperto, esperto daí, mano. Daniel Alves. Já vamos chegando aos 30 minutos do jogo. Ué, o bandeirinho não levantou. Olha que boa bola para o Messi. Vamos cada um pegar o seu aí, que esse lateral é perigoso. Ele pode jogar lá no meio do barraco, hein? Essa aí vai para a pouquinha da garrafa. Arnaldovich. Vai o Iniesta. Esperta, 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 esperta daí. Alguém encosta, vem aqui. Ele tem que bater o lateral para alguém, senão é liberdade presente. Garcilda. Garcilda perdeu a bola. Acertou o passe cumprido. Descabregas. Arnautovic Janko Garix Essa pegou no calo de estimação Mandou para a cozinha pertinho do fogão Os companheiros ficaram louquinhos com esse passe errado Faltando 5 minutos para o intervalo É de apenas um gol a diferença entre as duas equipes E o passe não chegou Alexis Sanchez Bangladinger Bangladinger Que isso, mané Que visão de jogo, hein Vamos, rapaziada, vamos Vamos caprichar no passe Descubra, hein Daniel Alves Vamos, joga bonita Esse time Vai o Messi Opa, entregou a mercadoria Legal Foi, 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 foi dele Vantagem de dois gols Foi importante aumentar O goleirão vai sonhar com essa bola no rodapé até amanhã cedo Não deu para o goleiro Não deu para o goleiro, não é golaço Esse tipo de bola abaixo é muito difícil para o goleiro E por aqui, vossa senhoria, põe fim na primeira parte do espetáculo Já vi muito jogo ser virado Mas é difícil imaginar que isso aconteça com uma equipe jogando tão bem e buscando ainda mais pontos Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0 Bem-vindos de volta A bola já está rolando no gramado verde Para o segundo tempo de uma partida até agora sensacional Teremos arremesso lateral Estas duas modificações vão vencer muito na equipe Hoje não tem chororó na parte dele Tinha que sair, gobiar e nem ter entrado dentro de campo Vai o Iniesta É sim, você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Vai, procura espaço e depois cruza Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor Pode perder uma chance assim Adriano, Bia Iniesta Bia Vai o Iniesta Xavi Daniel Alves Sensacional o passo Vai na samba, vai na samba Esse lateral é perigoso Esse lateral é perigoso, alguém tem que ajudar Vai o Iniesta Vai o Xavi Xavi Daniel Alves O passe parou na marcação, né? Sei lá, parece que faltou raça para definir esse tipo de lance Já rolando os 15 minutos deste segundo tempo Olha que boa bola para o Alex Sanchez Olha ele lá, perto da orelhinha da girafa Arnaltovich Belíssima chegada da defesa, hein? Um passe rasteirinho Beleza Arnaltovich Escapou da foice e pegou o martelo Bomberia ter levado o perigo Agora? Agora errou, né? Vai o Vigia Xavi Daniel Alves Recebeu e levantou a cabeça Pécio chutou Vamos aplaudir o menino porque valeu a tentativa Faltou pouca coisa Bela jogada, ótima conclusão A bola é dele agora Olha que maravilha de voz Isso é presente para o pé do aniversário Adriano Dá um look aí no cronômetro daqui a pouquinho Meia hora de jogo Mandou um papaco nela Soltou, xaruta, ele estava apagado Será que é daqueles dias em que nada dá certo? Os caras estão tentando Mas não está dando certo Daniel Alves Xavi Iniesta Passa no pé Vamos lá, vamos lá Pécio chutou Oh, aí você está no colo dele, né? Olha, apesar da distância da conclusão Ela passou bem perto A defesa não pode dar esse mole não Alex Sanches Para o Iniesta Olho no lance Essa foi de ponta de bota Arnaldo Torrici Passa errado Xavi Vai o Iniesta Vai o Messi Alex Sanches Isso, beleza Abriu o jogo Messi Chegamos aos 40 minutos da etapa final A intenção era pegar a bola Mas de pé Pegou o jogador Olha ela lá Olha ela lá Está indo para a cozinha Daniel Alves Xavi Bela bola passada Aqui na lateral Arremesso lateral Boa bola Boa bola Zayner 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 Olha como a bola chegou redondinho Cai o chave Final da partida Três pontos conquistados Uma bela instituição Hoje a comemoração vai ser um Senhor Chegamos meus amigos Ao fim do jogo E com ele termina também As nossas transmissões Desta semana